A fiscalização agora, para um caminhão. Eles recebem a denúncia de direção perigosa. O inspetor é minucioso na conversa e na investigação. Até na cabine ele entra, para checar se há bebidas ou drogas. O motorista é advertido sobre a condução do veículo. Um tem pressa, o outro não quer deixar passar. Aí chega para a gente essas informações. Os caminhoneiros passam via rádio, passam via 191. Aí a gente para para ver as condições do motorista. Olha a distafätzen, quanto tempo ele está rodando. Um segundo de má condução. Aí a gente orienta. Quando a gente visualiza alguma infração, aí não, a gente altua. É hora de fiscalizar mais um carro. O senhor vem de onde? Faz sempre viagem, trajeto aqui nisso. Eu sou de São Helena, de ParTake. Eu moro lá em Rio Grande do Sul. É bem sempre isso. Acho que ele mora tudo aí no Goiânia. Uma longa jornada. O casal saiu de Rio Branco, no Acre, em direção a Rio Verde, em Goiás. São quase 40 horas de carro. O inspetor pede que o porta-mala seja aberto. Vou dar uma olhada no carro do senhor, tá? Pode olhar, meu amigo. Pode olhar a vontade. O casal de idosos está tranquilo. Mas o policial imediatamente reconhece o conteúdo dentro do automóvel. Isso aqui não pode sair da região amazônica do fruto. Ele pode sair na polpa. O fruto não pode. Não é para tirar a semente. Pois é, por isso mesmo. Porque não pode. A muda, a negócio, porque isso aqui transmite a vassoura da bruxa que pode contaminar um cacau zero inteiro. A vassoura de bruxa é um fungo que causa monolíase e pode dizimar até 80% de uma plantação de cacau rapidamente. Há um ano, o Ministério da Agricultura identificou a praga no Acre. De lá para cá, muitas medidas foram tomadas para conter a infestação. É uma das doenças de maior impacto econômico nos países produtores de cacau da América do Sul. Cerca de 2,5 milhões de pessoas dependem da cadeia produtiva do cacau. Conter essa praga é prioridade no Brasil. A polpa, o senhor pode levar menos o fruto e a semente. O cupuaçu é apreendido e o casal segue para Goiás sem o risco de contaminar nada pelo caminho. O caminhão é selecionado. Boa tarde, senhor. E o motorista já sabe, pode se dar mal. Ei, se eu falar para você quando eu te vi ali, sabe? A apreensão se deve a um único motivo. Tira lá o disco para mim. É disco ou é fita? O tacógrafo registra inúmeros parâmetros da viagem do caminhoneiro. A distância, a velocidade média e se respeitou as horas de descanso obrigatório. Tudo fica registrado em discos que devem ser trocados a cada sete dias. O motorista, preocupado, achou que tinha esquecido de colocar discos novos. Mas a polícia rodoviária federal tranquiliza o órgão. Hoje é o último dia. Depois o senhor troca. O senhor ficou parado ontem? Vou avistar o teu disco. Aí o senhor pode colocar ele mesmo, tá? Aí o senhor não esquece de trocar, porque se tivesse vencido o senhor ia ter que ficar parado aí 11 horas. O trabalho de caminhoneiro exige muita disciplina e concentração na estrada. Quando um caminhão é parado, todas as partes são vistoriadas. Boa tarde, motores. Estou comendo o veículo que estou CNH. E a checagem com o motorista. O senhor está carregado com o quê? E a nota fiscal também. Tacógrafo também. É disco ou é fita? Também existem outros meios de comprovar o período de descanso obrigatório. O senhor está sem disco agora? Esqueceu de colocar? O senhor tem algum diário aí de bordo, alguma coisa? Não tem. Mas nesse caso, não tem jeito. O senhor desce aí, vamos fazer a fiscalização lá dentro do poço. O senhor aguarda lá na frente. A policial notifica o motorista. E dá má notícia ao condutor do veículo. Mas o senhor foi autoado, está sem disco. Já coloca um agora lá e não esquece de trocar. O tempo de repouso de motoristas é seríssimo. Uma pessoa que dorme apenas cinco horas e pega a estrada tem dez vezes mais chance de causar um acidente. E se o motorista dirigir por 20 horas ou mais, mesmo tendo dormido oito horas, a chance de um acidente aumenta 60 vezes. Agora ele vai estacionar o caminhão e vai ter que fazer 11 horas de descanso, né? E daí amanhã ele vai ter que se apresentar em qualquer posto da polícia com o disco do tapógrafo, comprovando que ele ficou esse tempo parado, né? Uma vez que ele comprovar esse tempo, a gente faz a liberação do veículo dele no sistema. Trabalho de prevenção da Polícia Rodoviária Federal, que pode salvar diariamente dezenas de vidas.